Olá amigos, este Salmo narra como Deus mostra a sua mão de amor através da história, mostra um Deus agindo no tempo presente, apesar das circunstâncias adversas. Por outro lado, este Salmo mostra a cruel realidade humana, cheia de circunstâncias adversas, lamentações e dúvidas. Esta é a reivindicação sincera a um Deus aparentemente ausente. Os primeiros oito versículos do Salmo 44 narram de maneira histórica como Deus ajudou, cuidou e protegeu o povo de Israel no passado. Partindo desde o Êxodo e da conquista cananeia, O salmista recorda com júbilo as glórias passadas. O salmista salienta que nunca foi o poder lutador do povo, nem as flechas, nem a espada que deu a vitória. Todo israelita deveria aprender e entender que sua existência nacional dependia por completo da lealdade ao Senhor. Nos versos seguintes, 9 a 16, é duro o choque das promessas passadas com a áspera e decepcionante realidade. Até agora, toda a esperança que o salmista narra desmorona. Por um lado, o salmista sublinha as promessas do passado e, por outro, começa a reclamar, porque, no presente, a realidade é caótica. O salmista declara que os povos vizinhos zombam e desprezam. E o pior é que seu povo não é capaz de escapar da vergonha e da humilhação em que seus inimigos vingativos os mantêm. Na sessão seguinte, os versículos 17 até o 22, o salmista tenta provar a inocência do povo e traz, aparentemente, uma justa reclamação para um Deus distante. Tudo isso nos sobreveio, diz ele. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. É surpreendente a coragem do salmista de reivindicar algo a Deus quando a história mostra que, em muitas vezes, o povo de Israel desobedeceu à aliança do Senhor. Portanto, essa declaração de inocência é uma pequena amostra humana numa tentativa de apelar por clemência, por misericórdia a um Deus que está, aparentemente, ausente. Finalmente, o salmista termina com uma prece pedindo redenção e graça para o futuro. Nos últimos versículos, há uma aceitação submissa da real posição do povo diante de Deus, pedindo misericórdia e resgate. O salmista, desde sua natureza humana, sente que Deus está dormindo, está distante. Com uma maneira direta e contundente, o salmista expressa seu mal-estar. O salmo encerra com uma prece, não por méritos próprios ou pelos méritos de Israel, mas apelando à misericórdia de Deus. Na Bíblia, Deus não nos prometeu uma vida sem aflições. Como seres humanos, quando as coisas são contrárias ao que esperamos, tendemos a subestimar e questionar a presença do cuidado de Deus em nossa vida. Este salmo de hoje nos lembra que tempos ruins virão, mas, confiando na proteção histórica de Deus, podemos caminhar tranquilamente para o futuro, sabendo que, apesar das circunstâncias adversas, a misericórdia de Deus nos alcançará, onde quer que estejamos. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe você e a sua família.